Agora a professora Ana Lúcia vai nos contar um pouquinho da experiência do Labilua no Google Summer of Code. Uma salva de palmas para ela. Oi, boa tarde. Eu espero fazer uma apresentação rápida. Os meus alunos sabem que isso é difícil para mim. Mas a ideia é fazer um relato da nossa experiência no Google Summer of Code, mostrar como é que a gente se beneficiou desse programa e principalmente dar um incentivo para os alunos para participar do programa, não só colaborando com o nosso laboratório, mas com a comunidade de software livre em geral, que é o propósito desse programa. Rapidamente, o Labilua é um dos laboratórios temáticos do Departamento de Informática e concentra atividades de pesquisa e desenvolvimento nas áreas de linguagem de programação, sistemas distribuídos e concorrência, com ênfase, mas não é uma ênfase exclusiva em Lua. E a gente pode ser considerado mais ou menos como o braço acadêmico de lua.org, que se dedica à evolução da linguagem. O nosso laboratório tem esse foco de pesquisa e produção acadêmica, mas também não exclusivamente. A gente tem colaborado em projetos com outras unidades da PUC e também com consultoria e treinamento para empresas que usam Lua nos seus projetos. Bom, aqui um resumo. A gente tem uma série de membros residentes ou quase residentes no laboratório. O laboratório é coordenado pelo Roberto, eu sou a coordenadora operacional, por assim dizer, do laboratório. A gente tem também o Fábio, que hoje em dia é professor da UFRJ, o Francisco, que é recentemente professor da UERJ, o Richan e o Hugo, que são alunos de doutorado, e o nosso mascote, Randall, que é um aluno de graduação. E a gente também tem uma série de colaboradores para o nosso laboratório. Algumas pessoas já foram do Labilua, hoje tem suas atividades principais em outras universidades ou empresas, mas estão envolvidos em projetos que a gente toca no laboratório. Bom, aqui alguns dos projetos correntes. Três dos projetos são objeto de apresentações hoje. E um quarto projeto não está relacionado à lua, está relacionado à pesquisa em linguagem de programação, que é a linguagem CEL, desenvolvida pelo Francisco, que é uma linguagem voltada para a programação reativa, para o desenvolvimento de aplicações reativas. Bom, o que é o Google Summer of Code, que já foi citado aqui em algumas apresentações? Apresentações é um programa que incentiva a participação de estudantes, tanto de graduação como de pós-graduação, no desenvolvimento de software livre. Então, é um programa organizado pela Google, que oferece a oportunidade aos estudantes de colaborar com a comunidade, desenvolvendo projetos no espaço de 12 semanas, mas é uma colaboração lucrativa, porque a Google oferece 5.500 dólares para cada aluno que é aceito no programa, e em três pagamentos, um no início do projeto. Existem duas avaliações do projeto, feitas pelas organizações mentoras, e os alunos aprovados recebem as outras parcelas desse pagamento, por assim dizer, da Google. Bom, como é que funciona o GESOC? Em geral, em meados de fevereiro, os projetos de software livre submetem uma proposta de participar como uma organização mentora. Então, a gente pode, os projetos de software livre, a gente propõe uma série de ideias, que são projetos de interesse, para aquela organização, e são factíveis de serem desenvolvidos nesse espaço de 12 meses. A gente chama Google Summer of Code, porque é Summer, férias de verão, no Hemisfério Norte. Nós, no Hemisfério Sul, estudantes do Hemisfério Sul, temos uma pequena dificuldade, porque aqui não é um período largo de férias. Então, aqui só tem algum exemplo de algumas das organizações que participam do GESOC. Então, a gente tem desde laboratórios de pesquisa de universidade, que nem, no nosso caso, o Labilua, até grandes projetos de software livre, como o Apache, como a própria Fundação Linux, como o Debian, o GIT. Aqui tem, eu vou dar alguns números, aqui vou só dar uma ideia do tamanho do GESOC. Esse ano é a 12ª edição, ele existe desde 2005, é um projeto anual, e nesse período já houve mais de 12 mil estudantes envolvidos, de mais de 100 países, e mais de 500 organizações participando do programa. Esse ano são 1.206 estudantes e 178 organizações participando do programa. A gente participa, essa é a nossa terceira participação, e nesse período a gente já teve 20 projetos, contando com os projetos que estão sendo tocados esse ano, 17 alunos, não só do Brasil, mas de nove outros países. Bom, voltando aqui, então, as organizações, elas submetem as propostas para participar como uma organização mentora, e a Google seleciona as organizações que vão participar naquela edição. E aí, como é que é o processo dos estudantes? Em geral, no início de março, começa o período de submissão dos estudantes, os estudantes submetem projetos para as organizações mentoras. Então, o estudante tanto pode escolher um projeto da lista que a organização propôs, como pode também propor um projeto seu, o próprio aluno propõe um projeto, isso já aconteceu com a gente também, para a organização mentorar aquele projeto. Depois disso, a gente recebe todas essas propostas, as organizações recebem as propostas, e a gente indica para a Google quantos projetos a gente gostaria de aceitar. Não necessariamente a Google dá para a gente, o que a gente chama de slot, um slot é um aluno, mas aí ela diz quantos slots ela dá para você. E aí, a gente, com aquele número de slots, a gente faz um par de um mentor com aquele aluno, e, em geral, no final de março, os alunos escolhidos são anunciados. Começa, então, um período que a gente chama de community bond, o projeto ainda não começou, mas o aluno começa a interagir com a comunidade, interagir com o mentor, tem chance de rever o cronograma e o escopo do projeto, começar a instalar as ferramentas, fazer alguma pesquisa para o projeto. Depois, o projeto é executado, o tempo todo o aluno é acompanhado pelo mentor, tem vários checkpoints, um acompanhamento quase diário do mentor com o aluno, o aluno vai desenvolvendo, submetendo ao seu projeto. Quer dizer, uma coisa importante é que é Google Summer of Code. Então, apesar da gente ter alguns projetos, dependendo da organização, com viés, às vezes mais de pesquisa, ou às vezes uma coisa mais mainstream, um desenvolvimento de uma aplicação, uma parte de uma aplicação, é código. Então, o aluno tem que desenvolver código durante essas 12 semanas. Existem, como eu falei, duas avaliações, e, no final, o aluno submete o código e a documentação. Já? Bom, isso aqui eu já passei. Então, eu não vou ter tempo, obviamente, de comentar cada um dos projetos, só uma ideia de que tipo de projeto a gente tem oferecido para os alunos que participam do GESOC. No primeiro ano, a gente recebeu quatro slots e tivemos quatro projetos. Um para implementar paralelismo em scripts Lua desenvolvidos para a Love, um porte de demonstrações do game do Indo para a linguagem Cell, e dois projetos. Foi bem no início do Type de Lua, então foi bacana para a gente alavancar esse projeto. O André entrou como aluno, esse trabalho resultou na tese de doutorado dele e no projeto do Type de Lua atual. E o André passou, isso é uma coisa comum de acontecer no GESOC, de aluno para mentor. E o Pablo também aproveitou essa oportunidade do projeto do laboratório, que também tinha a ver com o mestrado dele. No ano seguinte, a gente já ganhou sete slots, podemos desenvolver sete projetos. Um projeto relacionado ao Lua Rocks, que o Richan vai falar daqui a pouco, mais um projeto relacionado a Cell, um cliente Elastic Search para a Lua, o projeto que foi proposto pela Etienne, que é um exemplo de um projeto proposto por um aluno, melhorias para o Cellor. Etienne é um outro exemplo de estudante que virou mentora no ano seguinte. O Lorival já falou do projeto do Guilherme, e tivemos também mais dois projetos, uma biblioteca de codificação binária e uma biblioteca para geração automática de documentos da WSDL. Esse ano, nós ganhamos nove slots. Mais dois projetos relacionados ao Type de Lua, mais um projeto relacionado ao Lua Rocks. O Guilherme voltou a ser nosso aluno, trabalhando novamente no Lua no Kernel. O Davao Capil, na verdade, é um projeto que ele propôs também, de estender o projeto dele do ano anterior. O projeto mentorado pela Etienne, que é a integração do cliente Elastic Search para o Cellor, com mais dois adicionais propostos pelo aluno. Mais um projeto relacionado a Cell, um projeto relacionado a LPEG, que é uma ferramenta Lua para a geração de PEGs. E uma extensão, novamente, de um projeto do ano anterior, melhorias. Eu botei Guilherme Salazar, mas eu errei. É o Vitor. É o Vitor Dias, que já foi aluno ano passado. E esse ano voltou numa extensão do projeto do ano anterior. Então, eu falei rapidinho, não deu para falar muito. A ideia é meio explicar o que é o GESOL, que ele já foi citado aqui nos outros projetos. E eu incentivo aos estudantes a saber mais sobre esse projeto. A gente tem informações no nosso site, sobre os projetos antigos, informações mais detalhadas, isso que está fazendo. E a página da Google tem todas as informações sobre o programa em geral. Ok? Aplausos Aplausos Aplausos